O Arraiá foi organizado na quadra do Céu das Artes e do Esporte, uma grande festa junina que contou com aproximadamente 200 pessoas, integrantes do grupo e convidados. Teve momento de oração e de bênção com os freis Sérgio e Marcelo. Depois, parte do grupo se apresentou, o Arraiá teve quadrilha e muita dança. Alguns vieram a caráter, como o casal Antônio e Teresinha Bordin. A gente passou por um período muito crítico, onde a gente não tinha como se reunir. Mas hoje a gente está aqui, graças a Deus, com saúde, todos nós estamos bem. E é uma tradição a festa junina. A Teresinha já estava com saudade de festas como essa. Mas é uma alegria muito grande, Caroline, porque a gente, às vezes, está em casa e não tem vontade de vir. Ah, eu acho que hoje não vou. Ah, não, mas eu vou. Aí a gente chega aqui e, nossa, a gente fica tão feliz. Porque é uma família, uma família muito linda. A EDI participa do grupo há vários anos. Ficou feliz da vida em poder vir celebrar com os amigos. Saudade, muita saudade. A gente fazia dentro de casa, para não cair em doença, né? Para ninguém profissional. Estamos tudo bem, graças a Deus. Já dá para voltar para o céu das artes. Meu Deus, porque via direto, né? É dois dias por semana e é pouco. A festa junina está no calendário do grupo. É praticamente uma tradição. Depois de dois anos suspensa por conta da pandemia, retornar é motivo de alegria. Já é uma tradição que o céu das artes sempre faz na nossa festa junina. E como a pandemia nos deixou praticamente sem poder fazer atividades, hoje eles estão mostrando toda a alegria, estão muito bonitos, fantasiados. Vale a pena, né? Eles são muito participativos. O grupo da terceira idade se reúne duas vezes por semana. A coordenação do céu das artes faz o convite para que a população participe. O céu das artes é toda segunda e quarta na parte da manhã. Já é uma tradição das 8h30 às 10h. E a gente sempre convida. Venham participar, venham conhecer, que é muito legal. É um grupo bem participativo e com muito respeito entre eles.